Comprimem seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui para mais uma corridinha, cara, na moral, meus últimos vídeos de GTA foram todos montanha-russa E esse aqui não podia ser diferente, só que essa aqui é Swag, tá ligado? Swag, Yuji dançando assim ó Uou, Swag, uou, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu balancei muita cabeça, estou tonto Eu vou perder porque eu estou passando mal, estou mesmo, estou com tontura, jovens, olha só aquilo Sabia que ia me rodar, ele sabia que ele ia me rodar, né, parça? Uou, olha a galera me levando, eu me senti num moche, velho Ah, todo mundo passando pelo brioquinho aqui, caralho, isso tá me tirando Vai, passei, ah não EGTA, EGTA, porra Não, eu tô fantástico, eu não tô Desce do carro Que coi da merda Ah, velho, eu tô em último Vai, gente, passamos Não explode, não me explode, seus putos Aí, chegamos, calma Isso foi desastrosamente divertido, velho Olha aqui, olha aqui, velho, todo lugar não passa ninguém no bagulho, tio Que da hora, que da hora Calma, não vamos desistir, gente, vamos lá Se concentra pra top, deixa eu avançar um pouco a câmera aqui Ah, não, eu não quero essa câmera não, eu quero essa que é a mais longe, é a que eu mais gosto Ai, caralho, essa foi boa, mano Fica até sem ar aqui de tanto rir, que bagulho engraçado, tio Ai, cacete, faz um tempo que eu não jogo GTA assim pra me fuder, né Normalmente as corridas estavam sendo mais tranquilas Então é bom assim, se a gente se fode numa pista dessa todo dia, a gente começa a ficar puta, a gente começa a dar rage Mas quando é só de vez em quando, assim, tal, velho, é muito engraçado, né, mano Nossa senhora, eu esqueço como esse jogo me faz rir, meu Deus do céu Ai, ó, eu já mereço joinha nesse vídeo, então aproveita que você tá aí de boa, já clica ali Entendeu? Já manda pra um amiguinho Olha o Patife aí crescendo, vamos fazer o Patife pegar aí potenciais É, 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 10 mil inscritos por dia Vamos chegar logo no 1 milhão, porque eu quero fazer meu especial de 1 milhão logo Você sabe que eu já tô planejado o que vai fazer no especial de 1 milhão, né, é, é um pouco arrogante, né, e soberbo Eu planejar, ah, pô, sério, o cara explodiu do meu lado e botou fogo no meu carro, filha da puta É um pouco arrogante e soberbo, mas, mas eu já tô com um planejado já, vai ser muito louco, tio Mas é um bagulho simples, vai ser da hora, parça Enfim, deixa eu me concentrar aqui na corrida, porque eu tô em penúltimo, né Não basta ser último, não, tem que ser Nem último eu tenho capacidade de ser, né, eu tenho que ser uma posição meio inútil, assim, que é a posição nada Posição, toma, NC, mas não fica em último, né, pra não ficar bonito no título do vídeo Uou, eu não sei se era pra fazer isso, mas deu mega certo Ah, mas agora eu caí errado Puta, tinha dado tão certo, eu peguei o checkpoint, né, esse pá no ar ali Peguei, ó, peguei Olha que da hora, eu tinha que fazer um golzinho ali, parça, que louco Que louco, meu Mas eu não tinha me planejado nessa aí, não Ok, peguei o checkpoint, ah Bora, bora milhão Tamo aí, cadê... Puta, são duas voltas, véi, caralho É duas voltas de corrida GTA Duas voltas de corrida GTA é bom, porque o resultado muda bastante nessas duas voltas, né Caprichei aqui, beleza Simbora, vai ter que passar lá no buraquete de novo Vamos tentar dessa vez não explodir, né, não fazer tão feio Vamos foder, galera Por aqui vai ter o checkpoint de chegada, tá ligado Caralho Mano, o Miglionicote, eu acabei de jogar uma corrida com ele, ele me fodeu a corrida inteira Aí eu fui no Twitter, enquanto tava a loadnet, ele tava lá, oh, desculpa ter te zoado E aí, ele fez isso de novo, né, ou seja, eu tô aqui em... Ó, amigo, sério? Também esse totote Esse toque no popote aqui Uou, que cur... Uou, que... Uou Que curva, jovens Ou nem tanto Sério que você tá me esperando, Kiko? Eu não sei se eu me sinto honrado ou desrespeitado Mas enfim, muito obrigado aí pela paciência, entendeu Eu preciso fazer pelo menos uma volta É meu critério pra colocar corridas que eu tomo em NC Sim, o NC é certo O NC é um fato na minha vida aí que eu já estou até... Ah, não, sério, amigo E isso é bem de filha da puta de se fazer, sério Nossa A ferramenta, velho Era só pegar a ferramenta Ah, eu não consegui fazer o... Ah Eu vou enxerar, brother O cara explodiu o meu pneu Explodiu o pneu é coisa de filha da puta Eu faço muito isso Mas eu sou filha da puta, entendeu Eu sei que eu sou um filho da puta Mas aí não precisa ser filha da puta comigo, sabe Eu sou tão bonzinho com vocês Com vocês eu não faço essas coisas Com vocês eu só apanho, só Mulher de malandro Ó Ó Ah, que da hora Caraca, que louco O ideal era, obviamente, não ter despedaçado o meu carro em seis pedaços Mas isso não deixou de ser divertidíssimo, né O bagulho me flipou Me jogou de costas no All Ride Ó aqui, ó Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí O cara me distraiu, mano Eu fiquei nervoso O cara com a bomba ali pra fora Ah, eu vou brigar Não, eu desviei, eu desviei e me ferrei Vai, sai Para de zoar, velho Pelo amor de Deus Ah, olha aqui Olha que cara chato Olha que cara chato, mano Eu atropelei um pedestre ali Por sua causa, Kiko Sai Eu não explodo ninguém nesse jogo Cá estou eu no buracoso da Band de novo Agora ele vai me explodir, ó Ele vai me explodir Eu sabia que ele ia me explodir Caralho, olha aqui, ó Ó, ó Ó a patifagem A patifagem inesperada aqui, jovens Essa patifagem foi inesperada, hein Ô, meu brioco Ele vai chegar agora Puta que pariu Eu e o Kiko ali A gente tá se amando, né Puta merda Sai Eu dou um jibre nele Ele chega nas minhas costas Eu dou outro jibre Ele chega nas minhas costas Na hora que eu joguei a bomba Aí eu vi que tinha um pontinho já no mapa A hora que eu joguei a bomba Eu sabia que eu ia explodir É, não existe muita esperança pra mim não, né, velho Enquanto tem pessoas que nem o Kiko Que param pra me fuder Eu tô o cara que vou tomar NC sempre Essa é a grande verdade da vida Eu fico triste em saber disso Fico Mas pelo menos eu fico feliz em saber que vocês se alegram Que vocês dão risadas, né É divertido, Patif, ver você se forrendo Se forrendo, né Eu não consigo andar 5 metros Sem que eu exploda Sem que eu me exploda Vamos lá, vamos caprichar A galera já tá lá no final da pista Eu ainda estou aqui, passeando Eu não tô nem com pressa, na moral Nem um pouco de pressa, entendeu Tô às 10 minutos Ó, o cara tá aqui parado me esperando de novo Pra me trollar É a vida, jovens Eu já acostumei a ser eu, entendeu Ah, quando o cara é bom, ele ganha sempre Ele tem que ficar bravo quando ele perde Agora quando o cara é que nem eu, assim, ó O alvo, eu sou o alvo, né Eu tenho um alvo na minha bunda Pintado assim Eu tô acostumado, tô acostumado Ô, please Agora eu fiz certinho, ó Que bonito Já caí aqui na ré Já encaixei aqui Olê Que que foi isso, hein Que dibre, jovens Que dibre Vamos lá O brother desceu do carro Eu não sei porquê Será que ele não pegou o checkpoint? Ele tá tentando respawnar Eu estou à distância do Kiko agora? Que isso aqui é me ferrar? É isso, senhores Confirma, produção Eu acho que confirma, hein Eu acho que estamos A caminho da vitória, senhores Essa é a fita Essa é a real Essa é a quente do bagulho Eita, cuzão Calmou Deixa eu fazer a curva aqui com calma Eita Estamos indo muito bem Estamos indo muito bem Muito bem não Na verdade eu tô indo muito mal Mas até que eu tô fazendo bem a pista Porque tá vazia, né Terminou o quarto Quantos checkpoints Será que faltam daqui em diante? Tem que ter o salto Pra fazer lá Olha, mano O maluco Dibrou a pista inteira Pra vir me ferrar Que fogo no rabicocos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Consegui passar Beleza, me joguei Piruletei Ah, tentei encaixar certinho Até que foi, ó Ou não Ah Boa Cambalhotei Saí aqui no bagulhinho Falta um pouquíssimo tempo E faltam pouquíssimos checkpoints Olha só Foi por muito pouco esse NC Ou será que não vai ser NC? Qual a chance? Ah Olha quem foi, aê Puta que pariu Por um segundo Eu acho que eu falei Eu acho que não vai ser NC Ai, tinha uma bomba no caminho É ó Viu o Kiko tá aqui, ó Ele quer me matar, ó É lógico que ele quer me matar É lógico Mas o NC Era inevitável, senhores É isso aí Finalmente, né Depois de três Essa é uma lição Pra não jogar mais montanha-russa Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha E o seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Além de xingar o Kiko E o Migliote ali nos comentários Fica à vontade Pode xingar Eles são bem cuzão mesmo Se você gostou Não esquece de avaliar Muito obrigado O interesse desse vídeo Até aqui A praça do Patófia Até a próxima E valeu